Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza, parecia uma maceragem Ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço, faço com a minha voz Tipo um golo e um maço Tô de Michael Kors e Praza Tô com o magrão e o prazo Pelas ruas de São... Bom, bom, bom Pode tentar, vou balear Sem vontade, isso você não viu Pode avisar hoje pro Nike Park Ele vai ver quem é a porra do trio Fala pra mim, cuzão Sem maldade, você fica com receio Você tá com o facão, pode vir Porque hoje eu tô com o pente cheio Cê tá ligado, meu parceiro, meu mano Agora dupla de rugal Você já sabe, meu mano Que agora eu encaixo nesse instrumental Esses caras passam mal Você sabe que eles não encaixam no instrumental Ele é Nike Boy Tá com a vírgula na sua vida Eu sou o ponto final Sem maldade, cê deu ninguém Agora você tá com fé Você pode ser Nike Inclusive, cê tá no meu pé E eu gosto muito Sem maldade Agora não enrola A sua cara vai fazer parte Hoje do meu doze bola Cê tá ligado, você se acostuma Mas é de Nike Cê vai mudar ponto patrocínio Porque cê corre rápido igual Puma Quando cê tá na sua frente Cê tá ligado que cê tá chapando Mas se a edição é de faca Eu lembro que é vinte Atropelo com o jaguar do ano Mudar de marca Sem maldade Cê não é sujeito homem Sabe por que você vai mudar de marca? Porque rima? Então tome É rima, então tome Sem maldade Sem brincadeira E quando eu tô contra Não adianta Levanta a bandeira Cê tá bravo? Quero ver, quero ver Sander Quero ver, quero ver Sander Calmou Calmou Que você aqui perdeu Meu filho Cê veio aqui com o facão E até com o seu peito cheio Mas rima vazio Que facão que esse cara usa O cerebelo Ele usa o facão Pra fazer um corte no cabelo Feio pra caralho Disco pra parceiro Com todo respeito Tá matando o seu barbeiro Aí Calmou Calmou Eu vou te falar um bagulho Que poucas pessoas reparou Eu nem vou mandar uma punchline Eu vou ter que perguntar aqui pro amiguinho Cês não acham engraçado Quando a polo rima Com essa tipóia Dança do bracinho? E ae família Muito barulho Pra esse primeiro round Sejam grandinho Mas sejam justos Porque começou Muito barulho A minha direita Para a polo EFLP Muito barulho A minha esquerda Para a J.I. Crank E ae 1 a 0 A J.I. Crank Mas avisa eles Que tudo que vai Volta E quem terminou Volta Levanta a mão geral Vamos fazer daquele jeito Levanta a mão geral E ae família Vamos inventar uma brincadeira Abaixa todo mundo Abaixa 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 todo mundo Abaixa todo mundo Abaixa todo mundo Aumenta o pitiado Abaixa todo mundo 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 O quebrado é isso que eu vejo Biquinho canta o sertanejo Só que se ele fosse um Tik Tok Ele se ilude no seu desejo Com esse braço ele consegue mandar um passinho Do Rufinho um bolejo Sabe o que é foda? Eu sigo aqui pesado Tô só reparando o estado do arrombado Cê sabe o que é mó treta? Cê sabe o que é mó treta? Ele quebrou esse braço É um verdoso de pineta Ai caralho Do nada o Apolo encontrou essa feita Ai pra família ele meteu o louco Quero aprender a escrever com a mão esquerda Não tá quebrado é por opção É no máximo eu quero virar ambidesto Que eu sou um japonês multifunção Mas não tem problema Cê sabe no esquema Sigo nessa fita rimando e roubando a cena Ele quebrou um braço Cê sabe no respeito Mas trouxe um amiguinho Tá fazendo do meu jeito Ai caralho só decorada Não chora aí Sempre vira doideira Sempre vira doideira Aê Aê Eu quebrei o braço jogando um foot Meu mano o croc ainda tava Foi quando a mais já tá ligado Mano que isso me impede em nada Eu não preciso de ajuda na sala Não preciso de ajuda na cozinha Mas na hora que eu vou dormir A prima do croc me dá uma mãozinha Você tá ligado que é sem receio Mas esses caras é feio Você sabe que na rima não tem o receio Mas eu não disse o que ela ajuda Você já sabe que é sem receio Mano agora aqui pra você Quebrado Toma meu dedo do meio Ela ajuda mesmo E dá dó Tá quebrado porque A prima dele pergunta se tava com dó Aí ele bateu mesmo Sem maldade Ela se ajoelha Ela é branca igual você E a bunda tá vermelha Engraçado né Não Sem maldade É estratégia FL Não tá bravo É que eu não tô risada pra comédia Esse é o meu jeito Sem maldade Eu sou leste E tô mostrando pra essas putas rasas O que que se torna um cabra da peste O que que se torna um cabra da peste E aí ele já foi cara pra ser pegadinha Pra gente ficar mais tarde Eu posso Eu acho que não vai DJ Na humildade mano O bagulho é o seguinte ó Vou dar um salve mais uma vez aqui Tá ligado Eu já tinha avisado sobre as regras da batalha Os cara de novo citou Terceiros de forma pessoal aí Certo mano Vamos dar atenção na parada Parce Você também não gostou Mas é a regra da casa Entendeu A parada é essa Nós só tá dando um salve Entendeu parce O bagulho é esse Nós vai pra votação Mas pra deixar os MCs A gente a galera também Entendeu mano Que a parada tem limite Demorou Vamos aí Barulho quem gostou Das imãs de Kroke e AJ Barulho quem gostou Das imãs de Apolo e FLP Barulho em mão Vamos aí Barulho em mão Barulho em mão Quem gostou das imãs de AJ e Kroke Tá foi aqui bastante na frente Diferentemente Barulho em mão Para Apolo e FLP Quer que conta Pra mim Deus caramba Pra mim Deus caramba Porque você pergunta Entendeu É o direito do MC Que gostou Maixa, 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 maixa Maixa aí para o parada Atenção na regra Entendeu pai Para o salve tá dado Se quebrar de novo Aí é sem perdão Vamos aí E aí família Ficou o clima meio tenso Mas levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Daquele jeito Geral com a mão pra cima Entendeu Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão caralho Eu sei que pediu o terceiro Família É o seguinte Eu tenho como dizer Como Karen Andrade Tavares A gente tem consciência Vocês tem que ter também Entendeu Não vai ser nós sempre Tem que ser vocês também Então levanta a mão geral E vota certo Fechou Levanta a mão geral Levanta a mão geral Abandece a mão geral Levanta a mão caralho Levanta a mão geral 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 Fez assim, só mostrou o cotovelo Tá ligado, meu mano, que a rima é com o amor Você e o cotovelo, que é o lugar que o invejoso aqui sente dor Que é você, ele nunca rima nada Só falar do braço, esse animal tá com inveja, sei que é um igual O bracinho quebrado se manda no céu Então vamos pensar aqui no improvisado Invejoso tem dor de cotovelo Quem é que tá com o braço quebrado? Pra cima de nós não, irmão Acho meu mano rimando que vocês dois são um vacilão Tirou a blusa, cê tá com calor Suas rimas veio até em prazo Aí, de novo aquele cocô Tá ruim? Tá bravo? Que foi, craque? Sem maldade o jogo virou Nas cartas que você deu, seus adversários ganhou Que carta, que carta FLP é meu aluno Aqui nós malandros joga tanto O maldinha que vive no uno E quando ele vive no uno Ele mata porque ele é feio Punk line, cê toma mais quatro Cê perdeu e segura o bloqueio Cê perdeu, tô segura o bloqueio Mas de um do que cê vai votar Você tá ligado, tipo o Junior ele veio Você nunca quis rimar mais nada, meu mano Você tá ligado e tá pronto pra treta É o Apollo que tá com o braço quebrado E o Kraut que só manda a muleta Então vamos cantar um funk pra ter a leveza Cê sabe aqueles famosos Que eu sigo não tem a destreza A punch vai ser seu almoço O amasso vai ser sobremesa Puta rara Puta japonês Tá falando outra língua Tá achando que me engana Puta rara Puta mexicana Tá achando que me engana Você que eu fico bem Sem maldade Sem decurro lá fora Sua rima não é boa Por isso que ela é sem demora É que ele me apanha Ele não sabe Porque não ganha Puta rara Puta mexicana Rapaziada Rapaziada É sério que vocês gostaram da rima do japonês e da muleta Mas a tibóia tá no braço Tá zoado aí Tá treta Ai Tá ligado meu paisa Com a rima que é improvisada Como eu disse Kraut que manda muleta Só arranca grito se é decorada Cê tá ligado meu paisa Desse jeitão Com a rima que lota o estádio Mas vamos ver se você manda rima Já que é assim Você fica um ego frágil O pior é a rima E ficou trata travando Puta caca Ficou gaguejando Cê tá ligado mano Nada cê tá arrumando E na internet Vai ficar chorando Não, não, não Você é um moleque A internet aumentou Por que? Cancelaram meu CEP Tio Você não sabe Quem que tá Sim? Cancelaram meu CEP A segunda sabe onde eu tô Eu tô escondido Que é o bonde do set Caralho Caralho Esse moleque é o sem disciplina É o bonde do set Do set round Que não consegue mandar porra de rima Só se for Sem futuro É do set Você é o Raul Primeiro Raul Que sobe viduro Acabou? Vem pra tudo Imaginem Blackpool Você que começou pai Você que começou Tinha mais uma volta E aí família Muito barulho Pra esse terceiro round Isso que é fluida Na moral E aí família Eu não estou entendendo do ainda E aí família Vocês ouviram Acima sejam justos Por que começou Muito barulho Para a Jota e Krauk Diferentemente do barulho Para a FLP e Apolo Krauk e a Jota Para a final Tchau 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 Obrigado.